Música E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do É Só Dado Play E hoje estou aqui trazendo mais um Game Time da Origin, galera Bom, o Game Time dessa vez é o do Battlefield 4 Bom, na verdade eu já tinha falado sobre o Game Time do Battlefield 4 Que duraria uns 7 dias de graça, né? Então pra você pegar ele, seria só você entrar na sua Origin Você tem que ter a Origin instalada, tem que ter a conta na Origin Então é só você entrar na sua loja, passar o mouse aqui em jogos grátis E clicar aqui no Game Time, ok? Bom, após clicar no Game Time, você vai ser direcionado pra cá onde eu estou E aqui você vai ver Battlefield 4 e Kingdoms of Alamur Bom, esses dois jogos estão com Game Time E pra você pegar o Game Time é só passar o mouse aqui em Faça Download Agora Ele vai mostrar essa abazinha aqui E aí é só você clicar em Fazer Download Como vocês podem ver aqui também, eu estou afetuando aqui o download do Battlefield 4 Então se vocês quiserem dar uma conferida pra ver como está andando o download É só você passar o mouse aqui em cima e clicar Ele vai abrir essa abazinha aqui e vai te mostrar como está o progresso do download, ok? Então pra pegar os dois jogos é a mesma coisa É só clicar aqui em Faça Download Agora Vai iniciar o download O tempo de download não diminui o tempo de game, ok? Então desse Kingdoms of Alamur nós temos 48 horas, ou seja, 2 dias E do Battlefield 4 nós temos 168 horas de jogo Que equivalem a 7 dias, ok? Bom galera, é isso que eu queria falar pra vocês Eu queria estar aí me desculpando por ter dito muito antecipadamente Que sairia o Game Time do Battlefield Eu não sei o que ocorreu Já era pra ele ter saído desse Game Time há muito tempo Mas tá aí agora, agora é de verdade E é isso galera, valeu, falou E é isso galera, valeu, falou E é isso galera, valeu, falou